Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Rubens Uchoa, cumprimentar os pares, cumprimentar todo o nosso município, os internautas, servidores dessa casa, é uma satisfação estar mais uma vez aqui nessa tribuna, graças a Deus, firme e forte, não é dizer que não estávamos bem antes, mas está bem melhor, graças a Deus, estamos aqui para fazer algo diferente, fazer algo que venha beneficiar o nosso município de Palmas, esse que é o papel do vereador, nós sabemos disso, tenho certeza que os pares também, é sabedor, diz que nós estamos aqui para administrar o dinheiro público, às vezes estamos cobrados outras coisas, mas isso não é o papel, o papel é fiscalizar, né, é levar algo que venha beneficiar todo o nosso município. Então eu quero dizer aqui aos nobres, os pares, ontem, apresentei um projeto de lei 034, né, que a Semana Municipal incentiva a adoção a criança e adolescentes no município de Palmas, sabemos que hoje, talvez a população não dá muita atenção aos adolescentes, né, só que é a adoção dos bebezinhos, das criancinhas, mas sabemos que eles também querem uma família, quer ter um lar digno, quer ter alguém para representar eles. Então, acredito que é muito importante ser aprovado esse projeto que nós colocamos aqui nessa Casa de Lei, ontem, não é bom para o vereador, não é bom somente para os vereadores, mas é bom para toda a população, né. Segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, hoje é mais de 34 mil crianças e adolescentes no Brasil que estão precisando de um lar, que estão precisando de uma família. Então, por que a gente nos sensibilizar, né, com as crianças, que eles precisam de ter um lar, de ter uma família, de ter um aconchego, que todos nós sabemos, sabedores disso, que é muito bom ter a família, né. Hoje, o pilar principal é a família e mais de 34 mil adolescentes e crianças não têm esse pilar, não têm esse alicerce, que é tudo, que é o futuro de amanhã deles. Então, eu peço, mais uma vez, os nobres vereadores, que vamos apreciar com muito amor e carinho esse projeto que nós apresentamos. E lembrando, toda a população de Palmas, que desde quando eu voltei, que eu retornei para essa casa, estamos fazendo reuniões com os empresários, presidente de bairro, a população em geral, para a gente discutir sobre o PPA, que é o destino da nossa capital, que é o destino do nosso município, 2022 a 2025. Eu acredito que é muito importante, temos sim que colocar no PPA, tudo aquilo que está necessitando no seu bairro, na sua rua, em nosso município, na nossa região. É lembrando que ontem recebi, né, no meu gabinete, um pedido da presidente do Coman, Cida Roseno, para realizarmos uma audiência pública na Câmara Municipal, para a gente discutir sobre o PPA. Eu acredito que é muito importante, eu acredito, nobres colegas vereadores, que nós temos sim que sentar e temos que discutirmos sobre o PPA, que é o destino da nossa capital. Porque hoje, sabemos que tem muito o que fazer. Então, eu quero parabenizar a presidente, Cida do Coman, Cida Roseno, por essa iniciativa. E eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, que Deus nos abençoe e um bom dia de trabalho. Amém. 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 Amém.